Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje está já de noite e vocês vão ficar aqui conosco nos acompanhando aqui nessa noite, vou fazer um salgadinho de forno para a gente jantar hoje, uma coisinha diferente e vocês vão ficar aqui com a gente meus amores, Julinha está aqui, deixa eu mostrar logo o Sirã, Sirã está aqui Oi, boa noite Mochana, não repara essas bagunças aí não, viu mãe, é assim mesmo né Isso é Julinha, está fazendo tudo o que a gente fez agora, não sabe, olha aí Deixa eu mostrar ela aqui Tá aí mãe, tu está fazendo o que? Meu Deus, ela riscou a bíblia, mas Julinha, ainda bem que essa minha bíblia é antiga Então gente, aqui nessa coisinha aqui, nessa travessinha eu coloquei água morninha Aí eu vou colocar um salchêzinho desse aqui, ó, de fermento Aí é aquele morninho bem gostosinho, minha gente Eu vou colocar o salchêzinho todinho aqui Esse aqui tem 10 gramas Dá uma misturadinha aqui Já vou colocar o açúcar O açúcar, gente, eu vou colocar 3 colheres assim rasinhas Dá uma misturadinha aqui, olha, com esse fermentinho Eu fermento ou o açúcar, né minha gente, vocês sabem Aí eu vou colocar a margarina agora Vou colocar uma colher e meia de margarina Deixa eu pegar outra colher aqui Aqui eu coloquei a margarina já, gente Uma colher e meia, cheinha Tá vendo, minha gente? Dá só uma amassadinha nela assim Dá só uma amassadinha nela assim Mas pra incorporar mesmo Eu vou incorporar quando botar a farinha de trigo Aí eu vou colocar uma pitada de sal também E depois só a farinha O sal, gente, eu vou colocar assim Eu peguei uma colherzinha de café E vou colocar Que a margarina também já tem sal, né? Mas no final eu sempre dou uma provadinha na massa Se tiver precisando eu acrescento no final Aqui agora, gente, eu só ir acrescentando a farinha aos poucos Eu vou abrir aqui Deixa eu pegar aqui o... Uma tesourinha No começo eu vou abrir com... Mexer com... Com a colher mesmo Mas depois... Aí eu boto a mão Mas é... É sempre aquela historinha, né? De não deixar a massa muito seca Aí a gente vai colocando aos pouquinhos Pra ver aqui o que é que ela... O que é que vai pedindo Tá certo, minha gente? Isso é uma coisinha diferente, né? Hoje A gente tá ali brincando Dei uma limpadinha aqui E agora, olha Eu não botei a mão ainda Mas eu já tô vendo que ela tá... É... Já tá boazinha assim, mais ou menos Se precisar é bem pouquinho De trigo Aí eu vou colocar aqui na bancada Porque aí... Eu vou acrescentando... Vou sentir ela aqui, ó E vou acrescentar trigo Só pra não ficar grudando Enquanto eu dou uma salvadinha nela Sabe, minha gente? Mas ela, ó... Nem tá grudando mais assim, ó Tá vendo? Nem pouquinho mesmo Tá só pra... Pra dar mais apoio aqui, né? E agora eu vou ficar aqui Dando uma salvadinha nela, viu? Daqui a pouco eu vou Aí aqui, gente Eu coloquei de volta aqui na vasilha Vou dar um tempinho Pra ela dar uma enxadinha E pronto Enquanto isso Eu vou picando aqui o queijinho O presunto Vem, princesa Vem cá, mostra o teu suquinho Tu tá tomando o que? Mostra aqui, todo mundo Olha Diz assim, quer, gente? Quer, gente Dá um golinho pra todo mundo aqui, ó Fica gostoso? Gente, eu coloquei aqui Porque aqui fica mais claro Pra vocês verem Ali na pia é muito escuro Aqui eu tenho um presunto e queijo Uma pontinha assim, aleatória Se esse daqui não der Aí eu... Eu corto mais Eu vou dar uma cortadinha neles aqui Só pra ficar mais fácil, sabe? Eu quero um chocolate Eu quero um chocolate Não tem nada, meu goitorzinho Mamãe Oi Mamãe Oi 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 Tu quer o que? Tu quer o que, mãe? E eu já deixei um tempinho E vou agora abrir E botar na forma Já pra assar Mas o certo mesmo É abrir Fazer o formato que a gente quer E levar pra dar uma outra fermentada Mas aqui é só pra casa mesmo Eu já vou levar direto, viu? Pra o... Pra o forno Então eu vou colocar aqui E vou colocar como vocês viram Aqui, olha Tá o presunto e o queijo Ali tá a forma com... Eu untei só com um pouquinho de óleo Viu, minha gente? Aí eu vou abrir aqui Vou colocar até um pouquinho de trigo aqui Vou colocar um pouquinho de trigo aqui Que é pra, né? Não ficar pegando E eu vou colocar um pouquinho de... Requeijão também Aqui pra não... Vamos fazer agora aqui O meu formatinho Vai ser no olhômetro mesmo Porque vai ser só pra gente aqui Então eu vou abrir Vou cortar aqui do tamanhozinho que eu quero E pronto Rechear e levar pra assar Se vocês quiserem esperar Aí bota pra crescer mais um pouquinho de novo Eu vou colocar um pouquinho de trigo aqui Tchau. 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 Gente, ficaram assim, olha. Ficaram bem fofinhos. Esse aqui foi o queijinho que saiu um pouquinho de baixo. Ficou bem fofinho. Agora a gente ainda vai provar, né? Vamos provar ainda. Mas aqui tem ketchup, maionese. Aqui é suquinho de caju. Julinha tá dizendo que quer almoçar, né mãe? Bora comer? Então vai entrar em ação agora pro almo oficial do canal. Hoje a cabecinha de mamãe tá dormindo e faz o que? Dá um beijo. Humilde, que coisa linda é essa, hein? Gente, eu vi que ontem eu não tinha finalizado o vídeo com vocês. Então vou finalizar hoje. É o outro dia. E nós já estamos aqui na casa de manhã. Porque amanhã você não vai trabalhar tudo direitinho. E aquela nossa rotinazinha que vocês já sabem todas as semanas. Então é isso. Antes eu vou mostrar o julinho aqui, o pessoal. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo minha gente? Que ontem a gente não falou do pãozinho. Agora diga aí se vale a pena fazer ou não, vale? Vale não? Vale muito a pena, pessoal. Fica bem fofinho. E olha que ela não deixou... Como foi? Fermentar duas vezes. Fermentar duas vezes. Só deixou uma vez. E ficou bem fofinho. Parecendo um pãozinho de queijo mesmo. Boa noite, gente. Eu tô comendo um pipoca. Olha pra isso. E manhã e vovó estão aqui. Deem um oizinho. Oi. Aqui, gente, a praça é nossa, viu? A praça é nossa da... Da nossa rua aqui. Cadê o tchau? Tchau. Manda beijinho. Manda beijinho, vó. Manda beijinho.